Ouvi o Jorge dizer que tem filho adotivo. Eu tenho uma menina de 19 anos que tem vários problemas emocionais e gostaria que ele me desse alguma luz do que fazer. Desde bebê, ela tem impulsividade, depressão e dificuldades de aprendizagem. Estou em busca de um milagre para minha filha. Nem sei se mereço ou se ela merece, mas sou pai e não queria perdê-la tão cedo. Abraços. Olha, é um desafio muito difícil. Muito difícil, porque está fora da nossa governança. Às vezes você senta na beira da cama e diz, minha filha, o que você tem? O que falta para você? O que está acontecendo? Por que você reage assim? O que posso fazer? E às vezes a gente ouve de um filho ou de uma filha assim, pai, mãe, não me falta nada. Eu sei que o senhor me ama, eu sei que a mamãe me ama, sei que eu sou muito amada, eu sei que eu sou saudável, eu sei que não tenho problema nenhum, mas eu sou triste. É dentro da minha alma que dói. Não é nada aqui fora. Sou eu que sou triste. Então, quando você experimenta um processo de depressão de causa difusa, que é esse que eu estou falando, é bem mais complexo trabalhar, porque a alma é triste. É diferente dos processos em que você tem uma menina que tem uma certa razoável condição de equilíbrio e ela experimenta um trauma. Por exemplo, ela ama muito um garoto, um rapaz, e esse rapaz, de repente, faz um movimento equivocado na questão do relacionamento com ela, abandona. Então, ela cai numa depressão objetiva. Qual é a depressão dela? A questão do companheiro, do parceiro, do amor, do namorado, que, de certa maneira, rejeitou. Então, ela vive um processo agudo de autoestima. Quando é assim, é mais fácil. Mas quando a pessoa vem de um processo crônico de dor, em que você diz, não sei o que eu posso lhe oferecer, minha filha, não sei o que eu posso fazer. E realmente é muito difícil, porque o próprio indivíduo, ele dentro de si, ele não consegue se equilibrar. Diz, mas eu não consigo. Eu tenho muita dificuldade, tenho muita tristeza dentro de mim. Então, onde vem essa tristeza? Às vezes, a tristeza pode vir de um processo de sensação de abandono. Ah, mas ela foi adotada. Mas ela tem a sensação da rejeição. E eu vou dizer o que ela diz dentro de si mesma. Por que minha mãe biológica não me quis? Será que eu sou tão inútil, tão imprestável, que ninguém me quis? E aí, a gente tem que preencher essa taça. Às vezes, é difícil preencher essa taça. Porque você enche a taça, mas ela está furada embaixo. Você dá amor, dá amor, dá amor, mas ela está sempre vazia. Porque eu gostaria mesmo era de não ter essa história de abandono dentro de mim. Tem muitos adotivos que superam isso. Não, meu pai e minha mãe são meus adotivos. Se o outro não me quis, tudo bem. Toco minha vida. Mas tem pessoas que não. Por que? Por que a minha história é essa? Por que isso aconteceu? E aí, a pessoa acaba arrastando essa história pela existência inteira e vive processos de dor que levam para esses quadros. Então, há uma possibilidade de que isso seja dessa natureza. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode realizar? Primeiro ponto a observar. Nós não temos governança sobre isso. Você pode mover o céu e a terra e não conseguir nada. porque está dentro do outro, não está dentro de você. É difícil porque é o outro que está enfermo. E a gente, por mais que você ofereça, não preenche. Então, não crie a falsa expectativa de que você vai conseguir resolver. Nem sempre vai ser possível. Tem vezes que vai. Tem vezes que não vai. Por quê? Porque a alma é triste. Então, o que a gente pode tentar fazer? Porque a gente não vai desistir. A gente procura perceber como que fazer para preencher o vazio. Porque qual é o problema da questão da depressão? É vazio existencial. Então, o que é que eu tenho? O vazio existencial é o quê? É uma vida que está vazia. Está vazio. Como é que se combate vazio existencial? Está vazio. Está vazio. Você vai preencher o vazio existencial. Você vai botar coisa lá dentro para preencher isso aí. Só que isso que vai preencher tem que ser o que ela goste. Não pode ser assim. Ah, você vai fazer balé. Você vai fazer inglês. Você vai fazer natação. E você vai fazer também um curso de teatro. Você não quer nenhum desses. Não quer nenhum. Então, você vai colocar a carga. Você vai dizer, meu pai colocou, eu vou ter que ir para o inglês. Nossa, eu odeio aquele pessoal na aula. Quando começa, a dúvida que acabe. Você tem que descobrir o que é que ela gosta. E uma das coisas que são muito úteis nesse fenômeno é você se sentir útil. É você oferecer à pessoa que tem sensação de que a vida dela não tem valor. É fazer ela perceber que ela é útil. Como que eu posso fazer a pessoa se sentir útil? Ela tem que cuidar de vida. Quando quem tem depressão cuida de vida, a vida dela muda. Porque cuidar de vida mexe psicologicamente com a gente. Você põe uma semente e rega a semente. A semente brota. Pode parecer uma besteira. Mas psicologicamente é muito interessante. Olha, nasceu, brotou. Meu Deus, está crescendo. Aí você rega, a plantinha vai crescendo. Nossa, está crescendo. Então, cuidar de plantas é um negócio espetacular. Cuidar de flores, de plantas. Fazer mudas. Pense na ideia de que, de repente, na sua rua, na sua casa, no centro espírita, criar um trabalho de criação de mudas. Mudas para as pessoas levarem as mudas e plantarem em casa. Plantas ornamentais. Vamos fazer? Cria como se fosse um viveirozinho de plantas. E a gente vai cuidar, vai distribuir. Não precisa ganhar dinheiro. Pode até ser, mas não precisa ser. E a gente vai distribuir aquilo. Árvores frutíferas, árvores ornamentais, plantas para jardim. Cuidar de vida. Ou animais. Você pega um cachorro, todo sarnento na rua, e você leva, você dá banho, você cuida, você lava, aplica remédio e vê o animal melhorando. Isso tem um efeito para depressivo espetacular. Cuidar de vida resgatando. Cuidar de vida resgata a vida. Então, pense na possibilidade de criar um grupo de trabalho, que pode ser dentro da escola. Estimule na escola. Porque você não cria um trabalho. Para que as crianças aqui se reúnam no contraturno, para fazer um trabalho em prol da comunidade. Então, existe toda uma movimentação que você pode fazer para trabalhar o estímulo para ela se sentir útil cuidando de vidas. Mas, volto a dizer, não cria a falsa expectativa de que você tenha o poder de curar as pessoas. Porque quem está doente não é você, é o outro. E é preciso que o outro se trate. Você vai oferecer toda a instrumentação, mas é preciso que ela se predisponha a utilizar esse recurso. Senão, ela pode fazer tudo isso e dizer, eu continuo triste. Não está nas suas mãos, está na mão dela fazer. Só que nosso papel é não desistir e fazer o que a gente puder em socorro dos nossos e da sociedade como um todo.